E a galera vem curtir o som do Eduardo Lerner Chegando na sua cidade, fazendo a galera pra lançar Eduardo Lerner, ao vivo e inconfundível Eduardo Lerner, a potência do forró E tá chegando na cidade um forró que é bom demais Eduardo Lerner, de Minas Gerais Essa banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lerner, tá na boca do povão Tá chegando na cidade um forró que é bom demais Eduardo Lerner, de Minas Gerais Essa banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lerner, tá na boca do povão E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom, vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som e vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lerner vai mostrar como é que faz E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom e vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som e vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lerner vai mostrar como é que faz Eduardo Lerner, é só sucesso Alô meu amigo Marcão Taxista Esse sim é moral Tamo junto misturar meu patrão Eduardo Lerner, a potência do forró É sucesso É sucesso E a galera vem no balanço E tá chegando na cidade um forró que é bom demais Eduardo Lerner, de Minas Gerais Banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lerner tá na boca do povão Tá chegando na cidade um forró que é bom demais Eduardo Lerner, de Minas Gerais Banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lerner tá na boca do povão Vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom Vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som e vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lerner vai mostrar como é que faz E a galera jogando pra cima aí, ó A potência do forró, Eduardo Lerner Ao vivo é show, meu irmão R.R. Produções Tamo junto, misturado E... Confundir, Pedro E do lado Lerner A potência do forró Quem sabe doce, quem não sabe, só balança A potência do forró